Música O Museu Histórico e Cultural de Jundiaí, o Solar do Barão, trouxe o cotidiano de trabalho dos operários no início da industrialização da cidade, entre 1890 e 1950, com a exposição Operários, Mãos à Obra. É um momento que nós intensificamos a divulgação do museu, é um momento onde nós podemos refletir as ações relacionadas à preservação, à salvaguarda da memória. E tudo isso é sempre voltado à população para que ela possa se apropriar desses espaços. Viajar no tempo e aprender a história da cidade de uma maneira diferente, visitando apenas algumas salas. Patrimônio da cidade, o Museu Histórico e Cultural de Jundiaí, abriga a memória de todos os jundiaienses. O museu, ele proporciona isso, ele proporciona essa vivência crítica na formação de todo cidadão. Então, quando o museu consegue alcançar esse objetivo, ele cumpre o seu papel na cidade. Música